Meus irmãos, muito boa noite. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um encontro doutrinário. Nesses tempos, nós temos sido desafiados a mantermos os nossos encontros, a trabalharmos temas que são do interesse de todos e a buscarmos, de uma forma o mais profundo possível, trazer a doutrina dos Espíritos para todos nós. Então, hoje não será diferente. Nós vamos trabalhar aqui o capítulo 10, que Jesus nos convida e nos define como bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, o Senhor vai fazer da misericórdia um degrau da nossa evolução. E assim, nós iremos trilhar esse caminho para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. Mas antes que a gente possa fazer essa pequena viagem de hoje, nós iremos orar, porque a oração nos aproxima de Deus, a oração faz com que a gente possa elevar a nossa vibração. E quando nós nos sentimos elevados, quando nós nos sentimos próximos do Senhor, a gente se enche de alegria, a gente se enche de graça, a gente se sente preenchidos. Então, vamos imaginar os nossos lares, aonde nós estamos. Vamos pedir a permissão aos Espíritos, aos protetores, aos anjos guardiães de cada um de nós. E vamos convidar o Mestre Jesus para que ele possa adentrar as nossas casas, para que ele possa ser recebido por cada um de nós com muita alegria e com muito contentamento. Para que nós possamos dizer, Senhor, como é bom estarmos juntos novamente. Como é bom a Tua presença em nossa casa. Como é bom ouvir os Teus ensinamentos, beber nessa fonte pura que somente é capaz de abrandar os nossos sofrimentos, de acalmar as nossas angústias e tranquilizar o nosso coração. Seja bem-vindo, Senhor, à nossa casa. Seja bem-vindo ao nosso coração, aflito, necessitado, que busca por todos os caminhos, por todos os lugares, te encontrar. Sentir a Tua presença entre nós é motivo de grande alegria e de grande contentamento. E o Senhor presente nos nossos lares unido aos nossos corações. Ele possa vibrar, potencializar esse movimento de amor que nós estamos fazendo para que as nossas mágoas sejam aplacadas. para que as nossas feridas sejam trapadas. Para que aquelas lembranças tão doídas, elas possam receber o alívio como um sopro de amor, com uma vibração de serenidade, com uma vibração de serenidade, de afeição, de humildade, de carinho, que somente o Mestre é capaz de proporcionar a cada um de nós. entreguemos ao Senhor o nosso sofrimento, compartilhemos com o Senhor a nossa angústia, a nossa saudade, aquilo que fere as nossas almas no mais fundo da nossa sensibilidade. Confiemos. A confiança é a entrega. A confiança é a guardiã da fé. A confiança é o sopro divino que acalma os nossos corações. Confiemos no Senhor. Porque o Senhor falou que estaria conosco até o final dos tempos. E ele sempre está disponível para aqueles que o convidam. E nós escolhemos na noite de hoje fazer esse convite a Jesus. Trazer Jesus para o nosso lar. Para o recesso dos nossos corações. Para que ele possa acalmar aquilo que nos aflige. Para que ele possa mitigar a nossa fome e a nossa sede de esperança no amanhã. Que nós possamos assim, unidos entre nós, em sintonia com essa energia amorosa e fraterna do Cristo. que nós possamos iniciar o nosso encontro da noite com essa prece tão especial que o Senhor deixou para todos nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. mas livrai-nos Senhor de todo o mal porque teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre. Que assim seja muita paz para todos nós, para toda humanidade. Viva Jesus, o médico das almas que hoje vem compadecido das nossas dores e das nossas aflições nos acalmar nos aquietar nos conduzir por verdes pastagens para que nós nos sintamos cada vez mais irmãos fraternos amorosos e confiantes que assim seja. então meus irmãos é muito bom a gente poder falar de Jesus é maravilhoso quando nós potencializamos essa energia e essa energia ela nos ensina ela nos alimenta ela ilumina os nossos caminhos e somente o Senhor para nos ajudar nesse momento. E aqui no Evangelho Jesus vai nos dizer o seguinte é uma passagem do evangelista São Mateus lá no capítulo quinto versículo vinte e cinco e vinte e seis ele diz assim reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário aqui Jesus ele nos convida a reconciliação é como se o Senhor já soubesse que nas nossas andanças reencarnatórias nesse caminho tortuoso que nós vimos fazendo ao longo de tantas vidas mesmo tendo conquistado valores mesmo tendo conquistado afetos nós também somos devedores nós também estamos comprometidos com a lei de amor e o Senhor vai dizer aqui reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário é preciso construir a reconciliação é preciso que a gente se abra para esse sentimento poderoso esse sentimento que vai fazer com que a paz se estabeleça entre nós mas acima de tudo fazer com que a paz se estabeleça dentro de nós porque quantas vezes a gente diz eu quero paz eu quero estar em paz então o Senhor ele traz aqui uma recomendação preciosa reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário porque parece que nós recalcitramos parece que nós não aceitamos porque nós ainda estamos de uma certa forma limitados por uma visão estreita de quem quer ter razão de quem quer estar certo e como em uma certa medida nós achamos que sempre é o outro que está errado o Senhor diz aqui reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis no caminho com ele porque se a gente for imaginar as simpatias e as antipatias que nos devotam se nós formos olhar aquelas pessoas que de alguma maneira não nos aprovam é possível que a origem disso seja algo que remonta tempos atrás e que nós precisamos buscar essa reconciliação reconciliai-vos com o vosso adversário o mais depressa é o pedido do Senhor enquanto estáis no caminho com ele a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz porque nós podemos ser o devedor nós podemos ser aquele que infringiu as leis de Deus e que estamos em dívida mas enquanto a gente não se liberta dessas amarras enquanto a gente não parar de se imaginar como as pessoas mais corretas mais bondosas e olharmos verdadeiramente para o nosso interior a fim de perceber as nossas falhas perceber as nossas fraquezas para que a gente busque esse entendimento é porque nós estamos em falta meus irmãos porque esse adversário é como o senhor diz aqui ele pode nos entregar ao juiz e o juiz pode nos entregar como ele fala aqui ao ministro da justiça uma instância de justiça mais superior ainda e que sejais aprisionados porque aquele que deve precisa corrigir aquele que transgrediu precisa repor a sua falta e se nós estamos reencarnados sobre a terra é porque estamos tendo uma grande oportunidade de fazermos esse movimento algumas pessoas podem perguntar mas Fernando como é que a gente pode fazer isso vamos observar as leis de Deus o que o que é que Jesus nos ensina o senhor vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira e a mais importante de todas as leis mas ele vai falar de uma segunda que é semelhante a primeira amar ao próximo como a si mesmo então o senhor faz da lei de amor o movimento seguro para que o espírito encarnado ele possa buscar a reconciliação então nós precisamos encontrar esse mecanismo do amor mas acima de tudo o mecanismo do amar nós somos convidados pelo senhor ao amor a gente pode dizer que essa reconciliação com os adversários que Jesus propõe ela vai acontecer através do exercício da lei de amor o senhor vai dizer aqui como uma afirmativa categórica eu vos digo em verdade não saireis de lá enquanto não houver despago até o último sentido até o último centavo com isso o senhor está nos convidando a uma reflexão porque todos nós temos dentro das nossas almas um impulso para que a gente evolua para que a gente melhore para que a gente prospere para que a gente seja feliz essa é a vontade das nossas almas e eu não falo aqui de coisas materiais aqui eu falo das coisas do espírito mas é possível imaginar é possível a gente prever que esse espírito que anseia por felicidade a primeira fase o primeiro degrau a primeira instância que o nosso espírito ressacado busca é sentir paz dentro da alma mas o sentimento de paz ele nos convida a um movimento é preciso estar disposto a amar e como é que a gente pode pensar em amar a não ser servindo a não ser ajudando e a providência divina coloca várias possibilidades de ajuda aonde a gente possa exercitar a nossa fraternidade aonde a gente possa exercitar a nossa solidariedade ao próximo a lei de amor ela precisa trabalhar dentro de nós é preciso que a gente perceba eu não sou o melhor mas em mim existe o melhor e eu posso melhorar eu posso crescer nesse sentimento de amor é esse o chamado que o senhor nos faz muitas vezes nós recusamos e aqui há uma sentença não saireis de lá enquanto não houver o reajuste com a lei a lei de amor até o último centavo essa é a fala do senhor então quando o senhor nos convida a fazer esse movimento ele pede de nós uma atitude ele pede de nós mudanças de comportamento quantas pessoas carecem de ajuda quantas pessoas procuram o lenitivo para seus sofrimentos quantas pessoas chegam até nós buscando esse conhecimento para que elas possam trabalhar essas emoções em desalinho para que elas possam encontrar a paz os espíritos eles vão escrever uma página extremamente importante para as nossas vidas eles vão dizer assim há na prática do perdão e na do bem geral mais que o efeito moral há também um efeito material porque na medida em que a gente toma uma ação no bem na medida em que a gente ajuda uma pessoa para que a gente faça isso a nossa vibração ela precisa mudar porque se a vibração não muda a ajuda não acontece esse é o efeito material que eles falam aqui a gente consegue com isso elevar a nossa vibração e aí eles continuam dizendo assim sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio além do túmulo isso quer dizer meus irmãos que da mesma maneira que nós somos protegidos da mesma maneira que nós somos acompanhados que bons espíritos nos protegem nós também nos defrontamos com os nossos desafetos espirituais nós também nos defrontamos com aqueles que são nossos credores porque ele fala que a perseguição frequentemente ela vai acontecer após então quer dizer que nós aqui encarnados temos desafetos na espiritualidade sim nós temos nós temos e os espíritos e os espíritos vão dizer aqui o seguinte aqueles que muitas vezes ainda conservam rancor contra nós então aquele provérbio que diz morto animal morto veneno ele é falso quando aplica a nós outros seres humanos vivendo uma experiência reencarnatória o espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições é por isso que nós temos que lidar com trampas contrariedades aborrecimentos desentendimentos tentativas frustradas de coisas que nós buscamos porque porque nisso tudo tem toda uma estrutura para que a gente possa trabalhar algumas virtudes dentro de nós trabalhar a nossa paciência trabalhar a nossa confiança trabalhar a nossa esperança claro que na hora a gente se incomoda claro que na hora nós ficamos angustiados porque às vezes parece que isso não vai ter fim mas também é preciso que a gente perceba que a experiência é uma experiência passageira que os dias se sucedem e outras circunstâncias elas surgem para todos nós e eles vão dizer que a gente precisa ver que nesse fato está a causa da maior parte das obsessões daquela sobretudo que apresentam uma gravidade mais alta como a subjulgação e a possessão espiritual é como se nós mesmo estando levando uma vida diferente permanecer permanecêssemos em conflito permanecêssemos em contenda sendo atacado espiritualmente e precisamos fazer esse movimento da reconciliação que é o antídoto que Jesus oferece reconciliar com os vossos adversários aí ele vai dizer que o obsidiado e o possesso quer dizer aqueles que estão sob ataque espiritual são quase sempre vítima de uma vingança anterior porque quando refletimos não encontramos uma razão para aquilo está acontecendo agora a vida do indivíduo do nascimento até o momento em que o processo se instaura não tem uma explicação mas o indivíduo traz aquele processo encrustado na sua mente em algum momento aquele gatilho dispara e a obsessão ela pode gerar até um caso mais agudo na forma de um transtorno mental então o obsidiado e o processo quase sempre são vítima de uma vingança anterior a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta então com isso meus irmãos nós podemos refletir que todo o mal que a conduta engendrou através dos equívocos cometidos pode ser atenuado pode ser reduzido através de uma nova conduta pautada no bem pautada no amor e na caridade não saireis de lá enquanto não houver despago até o último sentido então estaremos na roda das reencarnações até que esse processo seja depurado até que essa reconciliação seja conquistada como que nós trabalhamos para que esse tempo ele seja um tempo menor como é que nós trabalhamos para que esse processo de resgate ele seja atenuado através do movimento da reconciliação que tem no perdão das ofensas que tem na prática do bem a sua energia fundamental porque isso só é possível através do coração que ama ou pelo menos do coração que está disposto a amar é preciso que a gente busque através desse esforço aí ele diz aqui o seguinte que Deus o permite porque nós erramos é uma forma de ser corrigido aquele equívoco porque se não esse espírito empedernido que nós ainda somos continuará a fazer as mesmas coisas e ele diz assim Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram ou se não fizeram por terem faltado com a indulgência e a caridade não perdoando importa pois do ponto de vista de sua tranquilidade futura reparar ou mais depressa os erros que cometeu contra o próximo então é preciso que a gente passe em revista esse tempo que nós estamos vivendo a relação que nós temos com esse próximo seja esse próximo a nossa família seja esse próximo os nossos amigos seja esse próximo aquele com quem nós estamos labutando no trabalho encontrando em todos os lugares como nós estamos em relação a esse próximo aqui o espírito que somos nós precisa refletir aqui o espírito que somos nós precisa buscar porque somente essa compreensão abrirá essas portas para que a gente entenda porque o entendimento ele é o resultado de uma reflexão nós não estamos com isso querendo dizer que no momento em que nós resolvermos fazer o bem no outro dia estará tudo resolvido as leis divinas elas não funcionam dessa forma se a gente fizer uma comparação com um campo aonde a gente semeia determinadas sementes é preciso que a gente entenda que nós hoje estamos colhendo os frutos de semeaduras que nós fizemos no passado alguns frutos são doces saborosos saceiam a nossa fome de alegria de prazer de sabedoria de contentamento outros frutos são amargos mas na mesma medida em que os frutos doces eles precisarão ser consumidos porque nós também os semeamos nós também transgredimos e nós também falhamos e sentir o gosto amargo perceber que trava dentro da gente e que nos dá aquele mal-estar que parece que não vai ter fim faz parte dessa colheita mas o senhor está dizendo que nós também estamos semeando nesse tempo presente nessa experiência de vida escolham as sementes mas escolham com sabedoria reguem o terreno removam as ervas daninhas plantem com mais sabedoria adubem porque porque na semeadura futura quando a colheita chegar todo esse bem que foi exercitado que foi trabalhado aonde a gente suou para produzí-los produzirão muito mais frutos doces e a colheita será muito mais saborosa então nós vivemos essa dualidade de colher e semear e como os frutos são diversos algumas semeaduras nós vamos colher nessa própria existência mas outras não é possível outras só serão colhidas em outro tempo mais à frente mas o senhor ele nos convida a reconciliação porque a reconciliação é esse movimento do espírito que diz para si mesmo eu quero um novo caminho eu vou buscar um novo caminho eu quero aprender eu quero mudar é isso que jesus nos convida é esse o entendimento dos ensinamentos desse jugo suave e desse fardo leve que o senhor fala que a gente pode pegar a nossa cruz e segui-lo e o senhor vai explicar para nós através dos espíritos ele diz assim porque a reconciliação é um movimento tão poderoso que ele diz assim perdoar seus inimigos a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de disenções toda causa fundada na animosidade por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo pode-se fazer um amigo no outro pelo menos coloca o bom direito ao seu lado e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança olha que maravilha porque em algum momento já me perguntaram mas Fernando e se eu perdoar mas ele não quiser me perdoar aqui os espíritos estão nos esclarecendo que a reconciliação a nível espiritual não é necessariamente um movimento de dois mas precisa ser pelo menos um movimento de um olha o que eles vão falar aqui aquele Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança isso para nós é algo muito interessante na reunião mediúnica quando nós atendemos espíritos muito vingativos nós ouvimos alguns relatos que eles querem atingir aquele desafeto mas não consegue alguns chegam a falar ele é muito protegido mas como existe a vingança e ainda não foi feita a reconciliação nem o perdão eles conseguem atingir alguém que é muito caro aquela pessoa e o processo se instala de qualquer forma já houve casos em que aquela entidade espiritual muito vingativa chegar a dizer eu fico procurando mas eu não acho eu não consigo enxergar eu não sei aonde ele está aí a gente entende isso porque Deus não permite que aquele que perdoou seja alvo de vingança porque no momento em que o indivíduo perdoa esse movimento o coloca em uma faixa vibratória um pouco acima desse desafeto e aí ele não consegue ver mesmo o indivíduo estando encarnado ele não consegue ver ele fica em uma dimensão em que ele não enxerga o seu desafeto ele envia dardos ele envia pensamentos ele transmite toda a sua raiva todo o seu ódio todo o seu desejo de vingança mas isso não é suficiente para atingir aquele que perdoou então é preciso que a gente esteja aberto a esse movimento essa reconciliação com os aniversários ela significa às vezes perdoar um pai perdoar uma mãe perdoar um irmão um parente qualquer perdoar um amigo é preciso que em algum momento a gente abra os nossos corações para que a gente diga senhor eu perdoo ou talvez o mais difícil que a gente possa pedir perdão porque pode ser que o erro não esteja nessa experiência da agora mas seguramente nós erramos no passado e nós estamos aqui com essa necessidade reparadora a nossa reencarnação é a reencarnação de prova nós vivemos reencarnações provacionais claro que a terra começa a transitar da prova expiação para a regeneração mas nós somos filhos das provas e das expiações a nossa geração é uma geração que muito errou e que muito precisa amar pelo menos fazer um esforço nessa direção às vezes a gente pode dizer eu não sei o que eu fiz mas eu devo ter feito eu devo ter feito tem um ditado que eu falava em um certo tempo eu acho que eu joguei pedra na cruz meus irmãos não vamos duvidar nós jogamos mesmo não foi uma só não foram várias e com as duas mãos e precisamos refazer esse caminho é isso que o senhor está dizendo quando ele fala aqui reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estás no caminho com ele então nós estamos aí nesse cai levanta tropeça mas é preciso que a gente tenha esse entendimento que o amor ele precisa trabalhar quando a doutrina espírita traz a questão da caridade e diz que fora da caridade não há salvação o indivíduo não evolui sem a caridade a caridade é o amor trabalhando operando fazendo não é ficando em casa então nós precisamos arregaçar as nossas mangas e buscar fazer essa diferença os espíritos têm dito para nós nesses tempos que nós precisamos trabalhar então esse exercício no bem ele precisa ser fruto de um trabalho e o trabalho ele tem um suor ele tem um esforço ele tem um movimento Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança então se nós estamos em sofrimento se nós padecemos as contrariedades que nós padecemos não tenhamos dúvidas meus irmãos que nós ainda não perdoamos nós ainda temos uma dificuldade com o perdão existe uma fala muito interessante em que o filósofo diz assim quando alguém diz algo conosco seja o que for nós se olharmos bem não temos com o que nos ofender se for verdade nós não temos que ficar zangado porque é verdade e se não for verdade nós também não temos que ficar zangado porque não é verdade mas a questão é porque que nós nos contrariamos tanto porque que nós partimos para o revide como se a lei de talião ainda fosse a lei necessária então nós precisamos refletir nós precisamos buscar essas respostas dentro de nós quando Jesus recomenda reconciliar se o mais depressa com o aniversário não é somente convistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual porque o senhor ele não fala para uma vida ele fala para o espírito imortal que nós somos então ele fala para a existência espiritual desde a criação mas evitar que elas se perpetuem na existência futura olha que fala então quando o senhor pede a reconciliação ele não está somente olhando para o passado ele olha para o futuro nós não falamos aqui que nós temos como primeiro degrau da felicidade espiritual estar em paz se nós temos desafetos a reconciliar nós ainda não estamos em paz e quando nós não estamos em paz é difícil dormir é difícil ficar feliz é difícil desfrutar os momentos porque parece que fica uma coisa incomodando por dentro a gente vai para os lugares querendo que acabe aquilo a gente não está satisfeito em lugar algum esse incômodo dentro da alma que a gente não encontra uma resposta nesses anos agora que a gente viveu mas esse desconforto ele tem uma causa e como a doutrina nos ensina que se não é uma causa atual é uma causa passada então nós precisamos mergulhar nesse nosso interior para que a gente entre em contato com esses questionamentos para que a gente possa refletir como melhorar porque que nós temos essa insatisfação permanente porque que nós não conseguimos estar plenamente felizes porque não estamos em paz porque recebemos essas energias desses desafetos encarnados e desencarnados então nós somos aqui convidados por Jesus a reconciliação isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo mas é possível discordar sem sentir raiva é possível não aprovar e ao mesmo tempo se sentir bem nós precisamos começar a olhar os nossos irmãos como irmãos talvez esse possa ser o primeiro movimento porque aí a gente vai pensar em ajudar a gente vai pensar em administrar as nossas antipatias a gente vai pensar em ter bons pensamentos para essas pessoas a gente vai pensar em apaziguar as nossas emoções interiores e esse movimento do espírito ele pode ser recompensado com a reconciliação e quando nós nos reconciliamos nós não estamos falando de algo da agora do presente nós estamos falando do futuro porque nós estamos semeando e a semeadura precisa ter o tempo da colheita os frutos eles não são imediatos mas aqui o senhor nos convida a confiança aquela confiança que nós falamos então meus irmãos a mensagem de hoje ela traz a reconciliação ela traz essa busca da paz que começa com a paz interior ela traz essa busca da felicidade espiritual que começa com o sentimento de paz de não dever de fazer tudo que é possível para que o outro possa se sentir bem é isso que Jesus nos convoca essa é a mensagem da noite e nós iremos agora fazer a nossa oração eu agradeço muito a todas as pessoas que acompanharam essa transmissão vamos refletir vamos levar isso para o nosso dia a dia vamos tornar Jesus uma presença permanente nas nossas vidas e a forma meus irmãos mais significativa de fazermos isso é através da oração vamos orar uns pelos outros vamos orar por todos pela humanidade vamos fechar os nossos olhos e vamos nos imaginar de joelhos com os olhos elevados e vamos e vamos dizer assim Jesus eu aceito a tua proposta Jesus eu aceito te seguir eu aceito me despir da vaidade da intolerância da arrogância do orgulho e do egoísmo eu quero senhor a simplicidade da minha vida eu quero buscar a igualdade não a igualdade material mas a igualdade de espírito de sentir que o outro independentemente de quem ele seja ele também seja assistido em suas necessidades me ajuda senhor a trilhar contigo me ajuda a me manter próximo dos teus ensinamentos me ajuda quando a minha fé fraquejar me dá esperança para que eu possa sempre ter vontade de seguir preenche o meu coração de entusiasmo para que eu consiga ter felicidade nas pequenas coisas nas pequenas alegrias nos pequenos prazeres nesse tempo que nós tivemos aqui na noite de hoje tão especial nas nossas vidas esteja conosco senhor caminha conosco nos conforta nos estimula brinca com as nossas celebrações se alegra com os momentos de alegria que nós pudermos proporcionar que nós nos percebamos como uma família espiritual que as nossas energias elas possam ser compartilhada entre todos nós irmãos em Cristo e que todos nós possamos em todos os momentos das nossas vidas e para um lugar mais reservado fechar os nossos olhos pensar em Jesus o que é que eu faço senhor o que é que tu farias se estivesse em meu lugar o que é que eu preciso fazer para te servir para servir as criaturas como tu dissestes que quando nós fazemos por um daqueles irmãos mais pequenos é a tu que nós fazemos essa busca senhor que nós queremos essa esperança que precisa vibrar nas nossas almas que nós possamos assim agradecidos por esses breves momentos em que estivemos juntos recompensados com a imensa alegria de tudo que aqui nós aprendemos na noite de hoje que a gente possa sim encerrar essa nossa reunião doutrinária com a prece magistral que o mestre jesus deixou para nós pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos senhor de todo mal porque teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre que assim seja muita paz e viva Jesus amém meus irmãos foi muito bom nós estarmos juntos na noite de hoje muito muita alegria nós estarmos juntos nós agradecemos por essa oportunidade convidamos vocês convidem outras pessoas vamos ampliar essa rede fraterna para que esse canal ele seja um instrumento de amor a serviço do bem que Jesus nos abençoe nos ampare que todos tenham uma ótima semana e que nós possamos estar juntos em outro momento se essa for a vontade de Deus e ele há de querer um beijo grande no coração muita paz viva Jesus Deus no comando e até a próxima aqui sim sim